Vou ver o sol nascer, sem dor em pé Em Salvador, Sumaré, Xambilá Em cada uma dessa esfera Na esquina de qualquer lugar Em Salvador, Sumaré, Xambilá Você verá, eu vou ser feliz de dar dor Vou rir até desabrumar as parabólicas Você verá, eu vou ser feliz de comer Vou ver o sol nascer, sem dor em pé Caririno, Piauí, Calogó A solidão vai quebrar a cara Enfim, vou entrar só A solidão vai quebrar a cara